você que machucou meu coração, me fez chorar, e me deixou com o beijo sem saída, tô indo embora, não faz tu careca não, vem cá, quem é o mais namorador, tu ou careca? quem é o mais namorador, tu ou careca? careca, careca, tem ciúme, careca, tem ciúme, Jordani, ganha do careca, ganha do careca, é show cabelo é show papai, tamo jogo de misturar cabelo, da ladeira, esse cara é desenrolado, é show papai